Vem que vem, menina sonhadinha É, 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 esse é o DJ Ferrujo Uma piroca, uma piroca descondelada Tá preparando, tu vem com a sereia, que tudo tá plantando pro caô Tá preparando, tu vem com a sereia, que tudo tá plantando pro caô Tá papá no corpo, tá papá no corpo Tá papá no corpo, tá papá no corpo Eu falei da serra, que ela provou, ela gostou Eu fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim Periquita, menina, desce devagarinho Periquita, menina, desce devagarinho Mais um pouquinho, então desce mais um pouquinho Mais um pouquinho Periquita, menina, desce devagarinho E nesse baile muito foda o MC mandava assim Caralho, mané, que barulho doidão Periquita, menina, desce devagarinho Libera essa periquita e tira ela da gaiola Libera a periquita e tira ela da gaiola Periquita, menina, desce devagarinho Periquita, menina, desce devagarinho Tem que ver, menina, sonha o dia E, 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 esse que é o DJ ferrujo Tua pirope, uma piroca descondolada Tá preparando, tu vem com a sereia Tua pirope, uma pirope, uma pirope, uma pirope Tá preparando, tu vem com a sereia Tua pirope, uma pirope, uma pirope, uma pirope Papapá no popô Papapá no popô Papapá no popô Papapá no popô, bolê Meu palinho da serra, que ela provou Ela gostou, bolê Eu fui no baile com os amigos e o DJ mandava assim Periquita, menina, desce devagarinho Então desce mais um pouquinho Mais um pouquinho Periquita, menina, desce devagarinho E nesse baile muito foda O MC mandava assim Tá gostosinho Melhor pra mim Tá bom agora Libera essa periquita e tira ela da gaiola Libera a periquita e tira ela da gaiola Periquita, menina, desce devagarinho Periquita, menina, desce devagarinho Periquita Insmail Periquita, menina, desce devagarinho Obrigado.